O vídeo de hoje será nesta floresta, floresta na qual já pegamos muitas coisas curiosas e resolvi voltar neste local para ver se não ficou nada para trás. Então, já se inscreva no canal e vem comigo. Fala galera, tudo bem com vocês? Estou aqui na mata, isso mesmo, na mata para fazer um detectorismo. Vamos ver o que a gente consegue encontrar desta vez. E vou utilizar, claro, um equipamento aqui da Minelab, top de linha para fazer uma caçada. Que desta vez vai ser o Equinox 700. O tempo está meio nublado, está chuviscando bem pouquinho, mas não tem problema. O equipamento aqui é totalmente prova d'água. Você vai conhecer o desempenho do Equinox 700 e você pode adquirir um no primeiro comentário fixado usando o meu cupom MOGI. Tome muito cuidado ao comprar equipamentos em sites desconfiáveis. Galera, minelab.com.br é o site oficial da fabricante do detector de metal. Então, não perca tempo. O cupom MOGI ganha seu desconto na hora. Vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa. Deixei o ferroso aqui desligado, tá galera? Ó, encontrei algo aqui. Nossa, já está até meio solto aqui. Vai parecer que eu coloquei, né? Mas, vou conferir, ver o que que tem. É um pedaço de lixo de papel alumínio com certeza, galera. Aqui, ó. Um pedaço de papel alumínio. Até estranho, né? Começa, já acha assim tão fácil. Um sinal bom até. Mas, vamos lá. Esqueci de pôr minha luva. Toda vez eu esqueço de pôr a luva. Mas, vamos nessa, galera. Assim que eu encontrar... Ô, meu Deus, hein? Ó, ID legal, bacana. 71 cravadas. O ID é alto, hein, galera? O ID é bem alto. Vou estar com dificuldade hoje em gravar, pessoal. Que eu sofri um acidente esses dias. E... Tô com um pouco de dor na mão ainda. Quem acompanha no Instagram viu, né? Tá ciente do que aconteceu lá. Então, se você não segue no Instagram, galera, segue. E, às vezes, eu vou postando lá, ó. Algumas coisinhas. Ó, saiu já. Coisa pequena. Interessante, hein, galera? Interessante, meus amigos. Não é bom sinal. Ó, tem um pedacinho aqui de alumínio. Mas não é isso. Ó, tá aqui ainda. E, provavelmente, é uma lata. Eu já até vi um pedaço ali. Vamos tirar essa latinha daqui. Porque o chão não merece. Ter ela por aqui, ó. Ó. Já deu pra ver. Bom, dois lixinhos encontrados. Próximo objeto. Vou mostrar pra vocês aí com mais rapidez, tá bom? Não sei se vai ser lixo ou não. Mas a gente tá aqui pra mostrar tudo. Vou sair dessa área aqui que tem bastante lixo aqui. Eu vou um pouquinho mais pro meio da mata ali, ó. Galera, eu achei um sinal aqui que até eu desacredito, ó. Fundo. E de 92. Próximo dessa árvore aqui, ó. Mas tá fundo. Você consegue ver aqui, ó. Nessa barrinha aqui que mostra a profundidade. Um Equinox 700 tem essa função. Ih, meu Deus. Tem uma raiz aqui gigante. Hum, esse vai dar trabalho, galera. Vou arrastar as folhas aqui. Galera, tá bem embaixo dessa raiz aqui, cara. O meu pulso aqui, ó. Tá estourado. Eu não tô conseguindo fazer muita força com ele. Eu tô usando mais aqui a mão esquerda e o pé. E a mão esquerda não é minha mão boa. E é um ID muito alto, galera. É 94, 92 ali, bateu. É um ID muito alto. Eu vou achar isso aqui. Seja a profundidade que tiver aqui, eu vou achar. Vamos lá. Só ver como que tá a situação aqui. Já saiu. É isso aqui? Minho. Nossa, apareceu um botão. É isso aqui mesmo, galera. Graças a Deus não tava tão fundo. O que que é isso, cara? Muito alto o sinal. Muito alto. Ainda bem que não deu trabalho, pelo menos. Show de bola. Bacana. Vamos pro próximo, galera. Ó. Aqui tá meio roxo, tá vendo? Tá roxo. Ó. Vai até aqui embaixo. Mas isso não vem ao caso agora, galera. Segue no Instagram. Lá vocês acompanham tudo que acontece. Aí, galera. ID 9, 10. Dê bem baixinho. Não tá tão raso, mas também não tá muito fundo. Tá com dois pauzinhos lá de profundidade. Tá não. Tá raso. Um pedacinho aqui de... Um tubinho de alumínio, galera. Agora, o que que era isso? É um pedaço de antena. Um pedacinho de antena. Galera, ID 2425. E tá marcando um pouco o fundo, tá vendo? Bacana. Vamos limpar aqui o local. Por aqui, ó. E aí, galera. É algo bem pequenininho. Por isso que tava marcando o fundo. Na realidade, tá raso. Isso não é bom. Ah. Não acredito. Você aqui, galera. Ah. Mentira. Paciência. Faz parte, galera. É isso. Eu já fiz detectorismo algumas vezes aqui. Já encontrei... Algumas coisas diferentes. Algumas coisas bem legais aqui. Mas hoje, por enquanto... Só lixinho, galera. Ó. Aqui o sinal é alto, hein. 61, 65. Vamos ver. 64, 66, raso, galera. Um buraco aqui, ó. Algum bicho. Hum. Ah, colinos. Achei, galera. Isso aqui é... É coisa antiga, galera. Coisa antiga. Eu já achei algumas colinos. Algumas vezes. Achei mais uma agora. Um pedaço, pelo menos, né. Não sei se eu cortei ela. Vamos dar uma investigada aqui. Mas eu não sei quantos anos tem... A colinos. Quanto tempo faz que ela deixou de existir? Se alguém souber, poder deixar nos comentários. Quem aí é da época da colinos? Ó. Mas tem mais alguma coisa aqui. Só que tá fundo. Mais fundo, galera. 50 aí. Na verdade, o ideal mesmo, tá? O ideal mesmo. Só que esse tá mais fundo. Pode ser que seja a outra parte dela. Vamos pesquisar aqui. Peço desculpa dessa vez, galera. Minha mão não tá muito legal, como eu já disse. Então pra cavar aqui tá um pouco difícil. Ainda bem que tá longe do Rally Digger, né. Que é um evento que vai ter lá no Rio Grande do Sul. Que eu... Ai. Que eu vou participar. Então, como tá longe ainda, vou ter tempo pra me recuperar. Mas se fosse muito próximo... Se fosse próximo, eu ia... Eu ia ir de qualquer forma, mas eu não ia poder dar o máximo de mim lá, né. Galera, tá duro pra caramba aqui. Joguei pra cá já. Aqui, ó. Ai, sabia. É o resto da colinha mesmo. Nossa, engraçado que dividiu no meio. Ela... Acho que ela já estava dividida. Não tem marca de que foi cortada agora. E as duas partes deu o mesmo sinal. Estranho, né. Vou mostrar pra você, ó. Se eu pegar só um pedaço dela... Por exemplo, tava dando 60, né. Deixa eu erguer aqui pra vocês verem, ó. Vou passar esse pedacinho. 25. Tá vendo? Agora, esse aqui tava dando 60. Talvez... Talvez diminua um pouco. 31. Entendeu? Um pedacinho que tira da matéria. O ID muda. Resumindo. Tem que cavar tudo, galera. Tem que cavar. Bateu um sinal legal, bacana. O que é um sinal legal, bacana? Fixo. ID fixo. Bateu. É... Tem que cavar. Agora, nem todos os sinais varianos também é lixo, tá. Às vezes os sinais varianos também são bons. Então, é bom cavar tudo. Que esse é o intuito aqui, né. 9,695 cravadinho. Talvez algo de alumínio. Ih, tá muito fofo aqui, galera. Mas tá fundo. Acho que é só a parte de cima aqui, por causa da folhagem, ó. Vamos cavar pra ver. Vamos cavar pra ver. É, só a parte de cima aqui, ó. Porque aqui tá duro, ó. Tem uma raiz aqui no meio, aqui, ó. Tentar deixando eu cavar. Achei aqui, ó. Nossa, de que época que é isso, hein? De que época que é isso? E o que é isso? Mais uma coisa que eu vou pedir pra vocês aí. Se conseguir identificar. Ó. Se conseguir identificar, deixa aí nos comentários. Show. Nossa, galera. Ó a cigarrinha, ó. Ó a cigarrinha. Ó. Bora. Olha pra você ver, ó. Tem muito lixo aqui, galera. Ó. Opa. O que é isso? Ah, uma roda de carro. Ou um suporte aqui. Essa aqui é da... Quem criou essa... Quem criou essa marca aqui, ó. O vô do velho. O pé de coelho. Ó, da Volkswagen. Vocês não sabem, né? Mas foi do vô do meu sogro, que ele chama Wagner, né? E aí, quando ele nasceu, ninguém sabia escolher o nome. E aí, o Volkswagen. É, tá bom. Galera, é o seguinte. Aqui tem muito lixo. E eu vou um pouquinho mais pra frente. Tem um bosque aqui. Que chama... Bosque das Jabuticabeiras. Eu já gravei também vídeo lá. Já gravei aqui. Porém, hoje aqui tá saindo muito lixo. Tô doendo um pouquinho o pulso. Vou nesse bosque. Que é um pouco aqui pra frente. Na mesma avenida. E vou ver se eu consigo encontrar alguma coisa lá. Lá já saiu coisa bacana. Cheguei, galera. Esse é o bosque das Jabuticabeiras. Aqui na cidade de Mojimirim. Estou aqui com o detector. E vamos ver, né, galera? Galera. 68, 70, 69. Vamos ver. Bateu alguma coisa aqui. Acho que raiz. Ou uma pedra. Não, já saiu aqui, ó. Nossa. O que é isso, cara? É isso aqui, cara. É isso aqui. E eu não vou saber o que é. Eu não vou saber o que é, galera. Sem chance. Se alguém souber. Poder me ajudar. Ó. Eu não vou saber. O que é? Tem um parafuso aqui, tá vendo? E aparentemente essa pecinha aqui. Ó, desce. Eu ia falar. Aparentemente essa pecinha. Ih, quebrei. Ai, ai, ai. É. Não me parece ser uma coisa antiga, galera. Mas eu gostaria de saber o que é. Se alguém puder me ajudar. Conhecer aí. Agradeço. Deixa nos comentários. Às vezes eu dou uns cortes aí. E essa parte não pega. Às vezes, né? Mas eu sempre faço isso, ó. Terminou, cara? Independente se a gente está aqui. Porque aqui é um lugar que o pessoal vem passear, tá? Independente se está aqui ou naquela mata que eu estava. Ou na praia ou em qualquer lugar. Tampa o buraco, galera. Galera, é o seguinte. Eu vou cavar esse aqui. 61. Eu vou conversar com vocês rapidinho. Uma tampa. Pessoal, vamos lá. Vou falar uma coisa pra vocês. Deixa aqui. Aqui. Desliga. Pessoal, é o seguinte. Como eu disse no começo do vídeo. Estou com um problema aqui no meu cu. Só aqui nesse ponto aqui está roxo. Já desinchou bastante. Não sei se pegou aqui, ó. Machucadinho. Ih, minha mão, está doendo muito, galera. Eu vim hoje, que fazia um tempinho, já que eu não fazia um detectorismo na terra. E a pesca magnética eu não consigo fazer ainda, porque faz mais força com o braço. Aqui eu estou cavando mais com o pé, né? Com a mão esquerda. Peço desculpa aqui a demora pra abrir uns buracos. Às vezes muito corte por causa da demora. Não teve grandes achados, mas eu vou fazer aqui o resumo da caçada pra vocês. Deu pra ver bem aqui o funcionamento do nosso Equinox 700. Se você quer fazer um detectorismo na praia, no mato, na floresta, mergulhando em águas rasas, aonde você quiser, Equinox 700 é um excelente equipamento. Você também pode adquirir o Vanquish, o X-Terra. São equipamentos mais baratos um pouco. Se quiser tirar dúvida, pode me chamar no direct, lá no Instagram, que a gente conversa. A gente tira todas as suas dúvidas sobre os equipamentos e qual adquirir, tá bom? O meu cupom é MOGI, como eu já falei. E o local correto pra comprar tá aqui na descrição, que é minelab.com.br. Pessoal, é o local mais seguro pra você comprar o detector. Eu não vou citar nome aqui, mas eu quero mandar um grande abraço pro meu amigo. Ele acabou sendo presenteado pela esposa, que comprou um detector pra ele. Comprou num outro local, numa outra plataforma. E comprou um equipamento excelente. Comprou um Equinox 700, igual esse. Pagou lá o valor justo pelo equipamento, porém, mandaram um equipamento muito inferior, pessoal. Muito inferior. Então, às vezes, em outro local, pode ser atrativo pelo valor. Porém, a confiança é a melhor de todas. Como esse detectorismo aqui que eu acabei de fazer pra vocês. É um detectorismo real. O que eu encontrei é o que realmente estava aqui na Terra. Então, já dei o meu recado. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não esqueça de se inscrever no canal. Acompanhar os vídeos quando eu posto. Normalmente é de terça e sábado. Ultimamente tá falhando um pouquinho. Mas é um pouco da correria do meu dia a dia. Às vezes a gente vem gravar, não acha nada e acaba não postando. Como esse vídeo aqui, eu vou postar. Não achei nada demais. Galera, o resumo aqui vai ser bem simples, né? Bastante lixo. Platinha, pasta colinos, né? Fora aquilo ali, coisas que eu não tirei da minha bolsinha. Pra não sujar o solo aqui, ó. Pequenos pedaços, né? De lacre, tampinha, papel alumínio. Pequenos pedaços. Se eu colocar ali, eu não vou conseguir pegar tudo. Aqui um pedaço de alumínio que me parece uma tampa, talvez, antiga. Não sei se tá um furo no meio aqui, mas não sei. Se alguém souber também pode deixar. É essa pecinha também que eu gostaria da ajuda de vocês. Ah, meu Jesus, mas você acha essas coisas aí? Ele não sabe o que é. Não, galera. Eu não sei tudo o que é. Tá aqui embaixo da terra e eu não faço ideia o que é isso. Eu preciso da ajuda de vocês. Também achei aqui a tampinha da roda Volkswagen. Mais essa pecinha que deu um sinal alto pra caramba. Esse aqui já deu um sinal baixo, mas é uma parte aqui de uma antena de rádio, TV antiga, alguma coisa assim. Pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima e fui. Foi brincadeira, não. Doeu isso aí, viu, galera? Mas vamos lá. Um recadinho só. Finalzinho do vídeo aqui. Hoje é dia 16, postando esse vídeo dia 17. Se Deus quiser, na próxima segunda-feira, eu e meu amigo detector de metal, aqui, fomos convidados por outros amigos que vão fazer uma caçada incrível, cara. Incrível. E vai ser uma viagem pra guardar. Aquele que... De guardar, de recordação. E a caçada, com certeza, vai ser muito top. Um local muito promissor. E estaremos indo aí domingo, segunda e terça da semana que vem. E talvez vai ter mais um vídeo entre esse e essa caçada espetacular. Então é isso, galera. Bora pra casa. Que o braço que já tá doendo. E aí